Música Nunca sabia que lápis Deus usa pra desenhar Mas é engordar Um retrato exato mais lindo que flor Meninas e Vlad o Mateus Crepa me enganou No caça enganou Da planta um árvore na jardim da mão Sobe choma me não tá bem Odecer o urinote me não tá bem Nessa lana fina é mundo me não tá bem Choma agora escupé E os braços eu peço bebe Encresta a curva, encresta a curva Boquita atrás e minha vida brilha Encresta a curva, vei seu curva Sem bonha vida que eu tenho sentido Malé Lá nasceu Embraçado tá boa Malé Nunca fazeu Piquenique na Lua Malé Muita veja Universo Minha lença é longe, aperto e na minha mente sempre gostou Minha lença é longe, aperto e na minha mente sempre gostou Se entre algum quarto minha gente me mou me que flou, puta ali me a teu Crete-eu se me rodeou num vestido de luz Sob-tjo mas minha não tem bem, sopo checa e preta o marizão Minha lença é longe, aperto e na minha mente sempre gostou Sob-tjo mas minha não tem bem, te eu e eu entendo a cor de longe Só fazem-me ao ar Minha lença é longe, mesmo tempo, minha lença é longe Minha lença é longe, pouco tempo, minha lença é longe Minha lença é longe, minha mente sempre gostou Minha lença é longe, tempo, caça é muito feliz Lá nasceu um abraçado da boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri